Se ele vacilou Tô ligado, tá carente Droga aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então pode relaxar É só sentar Se ele vacilou Tô ligado, tá carente Droga aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então pode relaxar É só sentar Namorar pra quê? Ele fez você chorar, eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de fuder Então cê vai tomar Namorar pra quê? Ele fez você chorar, eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de fuder Então cê vai tomar Tô senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, senta Na intenção de fuder Senta, 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 vai Senta, 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 tá intenção de fuder Se ele vacilou, tô ligado, tá carente Droga aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então pode relaxar É só sentar Para que se ele vacilou, tô ligado, tá carente Droga aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar Ei, namorar pra quê? Ele fez você chorar, eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de fuder Então cê vai tomar Ei, namorar pra quê? Ele fez você chorar, eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de fuder Então cê vai tomar Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 na intenção de fuder Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 na intenção, na intenção Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, senta Na intenção de fuder Senta, 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 vai Eu disse Senta, senta, senta Na intenção, na intenção Esse é o melhor repertório do Brasil Alô, Yuri do Paredão Alô, garçom do bimbo Alô, garçom do bimbo